Mensagem para um dia melhor Leila saiu bem cedo para caminhar pelas ruas do bairro aquele dia, como fazia todas as manhãs. Ela levava apenas uma garrafinha d'água pendurada numa bolsa a tiracolo. Não usava relógio, pulseira, colar, nada que atraísse a cobiça à Leila. Protegia-se do sol com um boné dourado que acompanhava há muitos anos. Naquela manhã, ao passar por uma alameda, ela viu um rapaz andando nervosamente em sua direção. Pressentiu que algo ia acontecer com ela. Imediatamente pareceu ouvir uma voz sussurrando em sua mente, em sua cabeça, você não está sozinha, você não está só, confie. A vida havia ensinado aquela senhora muitas coisas, entre elas, o valor da fé. O rapaz a abordou, numa postura nada agradável, claro. Mesmo assim, ela sorriu e disse bom dia. Ela mostrou a arma, ele mostrou a arma melhor e mandou que ela entregasse tudo de valor que ela tivesse. Serena, Leila naquele momento mostrou que só carregava a bolsa de crochê com a garrafa d'água. O jovem se irritou, estava nervoso. Ela teve uma inspiração naquele momento. Tirou o boné da cabeça e disse, olha, esse boné é valioso demais para mim. Ele tem o poder de fazer aflorar o bem e o amor dentro das pessoas. Leve-o com você. E se você lembrar, use-o também. Use-o sempre que puder. Ele vai iluminar os seus pensamentos. O assaltante naquele momento, mesmo nervoso, achando que ela estivesse debochando dele, estava a ponto de perder a paciência. Nisso o barulho do portão de uma casa que se abriu ruidosamente o assustou. Ele agarrou o boné e saiu correndo. Leila voltou para casa e se recolheu em prece. Agradeceu a Deus pela proteção recebida e pediu-lhe que amparasse aquele jovem que trilhava um caminho tão tortuoso. Passou a orar por ele diariamente. Pedia para que seus pensamentos fossem aclarados e que ele tivesse força e ajuda para mudar de vida. Depois do assalto, frustrado naquela manhã, Sidney, o rapaz que abordou Leila, não conseguia parar de pensar na idosa do boné dourado. A princípio achou que fosse piada, mas percebeu que tudo mudara depois que ele passou a usar o boné. Começou então a ter pensamentos diferentes, teve vontade de alterar o rumo da própria vida. Uma noite passou em frente a uma casa de oração, entrou na igreja e ouviu a explanação de um trecho do evangelho. Ele se emocionou, chorou muito, ficou tocado, identificou-se com o que tinha escutado. Saiu de lá renovado e desejou compartilhar aquilo que sentiu com mais alguém. Mas quem? Ele não tinha amigos. Lembrou-se então daquela senhora do boné. Na manhã seguinte voltou àquela alameda na esperança de reencontrá-la. Viu-a caminhando e foi trêmulo em direção. Levava o boné na mão. Leila reconheceu o rapaz, contou-lhe o que aconteceu então, pediu perdão, confirmou que o boné que ela tinha dado para ele, como ela tinha dito, era realmente mágico. A senhora então sorriu e revelou que o boné não tinha poder algum e que o poder de transformação sempre esteve dentro dele mesmo. Simplesmente fora ativado pela força da fé. Disse que orava por ele todos os dias, enviando-lhe aqueles bons pensamentos, pensamentos positivos. Portanto, o que tivera feito sobre seus pensamentos foram os pensamentos positivos dela e a sintonia com o bem. Sidney, então, aquele rapaz, ficou assombrado com a revelação. Alguém fez preces em sua intenção, acreditando no bem que havia em seu íntimo e o ajudar a desejar se modificar, então. Grande poder da bondade a prece tem, principalmente quando mostra toda a vontade de auxiliar alguém simplesmente por fazer o bem. Pense nisso. Acreditar que a nossa vida não é melhor ou pior do que a de ninguém, nunca sentir-se maior ou menor, mas igual. Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca. É uma maneira de encontrar a felicidade, a paz. Ser humilde e sereno, prestar favores sem recompensa, abrir as mãos e oferecer ajuda, é uma maneira de buscar a felicidade. E você? Já pediu por alguém hoje? Já fez a sua oração? Já agradeceu por esse dia maravilhoso que chegou para você? Bom dia. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Porque hoje...